a próxima, tem uma notícia que é legal aqui, que eu acho que é esta aqui, a do bolo a do bolo, a do bolo é boa também a do bolo, muita gente nos mandou nas redes sociais não sei se mandaram pra ti também nos mandaram pra gente cobrir aqui no Desinformação brasileiros maranhenses destroem bolo de 62 metros em segundos essa é a notícia pra você, tá bom? comemorando o aniversário de 62 anos do município de São Mateus do Maranhão a prefeitura organizou um evento no qual a maior atração seria um bolo de aniversário de 62 metros de comprimento a prefeitura não contava com a falta de paciência você sabe o mundo que você tá, né cara o país que você tá desculpa, mas você tá no Maranhão você não tá sei lá, você não tá engramado você não previu o que ia acontecer com o seu bolo a prefeitura não contava com a falta de paciência da população que invadiu o espaço e destruiu o bolo em poucos segundos nas imagens é possível ver o vice-prefeito do município no meio da confusão correndo com uma bandeja de bolo e entregando para alguém olha o caos, vamos assistir cara, se o vice-prefeito age assim também é foda, né? vamos assistir o vídeo aqui do bolo de 62 metros em Maranhão olha lá, olha a galera o vice entregando a bandeja Jesus nossa ah, ele prometeu para as meninas ali viu, né? tu viu o vice também ele não é ele não é bobo também o vovô garoto a carinha dele de quem entregou o bolo para as meninas ele foi lá no meio da confusão pegou o pedaço e entregou para as meninas olha isso aí, cara pô, se você joga pão na praça é assim que pombo faz é o mesmo movimento é a mesma imagem eu estou louco para se tiver alguém de alguma cidade que vai ter isso aí me avisa, por favor para isso aí cobrir, né? eu quero muito quero muito fazer isso tipo, você fica pensando também você pega o bolo você chega em casa e aí você come farelo você não come um bolo você come uma destruição você levou a destruição para a sua casa é, e é e com um bolo com um monte de mão que foi uma mão que pegou ali uma mão oleosa é e eu estou vendo ali o pedaço que o vice-prefeito pegou ali não tem muito recheio também é ele pegou um pedaço bom de chantilly para as meninas o vice-prefeito não é não é bobo nem nada mas esse bolo não vale um desespero desse não se fosse um um brownie de chocolate meio amargo com recheio grosso eu até me envolveria numa briga para pegar um pedaço comi um na casa do amigo meu com um castanha em cima uns negócios gostosos aí vale a pena se meter numa confusão dessas eu entraria na fila mas se começasse a acontecer isso você iria ou seria ir embora? nem fudendo eu iria embora mas qual doce valeria se meter numa confusão dessas? puta, qual doce? tem doce que eu acho que vale tortinha de limão? não eu pensei exatamente isso torta de limão torta de limão e torta holandesa hum torta de limão eu acho que uma tortinha de limão aquela hum com a raspinha de limão em cima docinho puta você se meteria nisso aí? trocava cotovelado com brasileiros? sim porque o o azedo não ia fazer diferença mas não ia saber se é azedo do do suor dos brasileiros ou se era do limão então eu ia comer de boa é realçar o sabor do limão eu acho que deveria ser o de limão todos assim de limão que é o cheiro do brasileiro ou limão ou maracujá se for assim aí eu vou eu entro na fila porque eu não vou saber o que é suor de brazuca e o que é sabor do bolo vamos seguir no vídeo aqui ó os bolos voando aí eles jogam na cara um do outro ó lá aí ó a mesa vai cair ó a criança ó ai já chegou da maldade não eles tão atirando bolo um no outro é é isso aí cara você viu que foram duas notícias em sequência que nos mostraram que é um povo amaldiçoado sim a moto e o bolo cara não tô falando de Suíça mas assim em países normais isso não ah cara é isso que é foda bicho ó a camisa do Grêmio ali eu duvido que São Francisco do Chaveiro isso acontecesse larguei a teoria aqui será que na tua cidade isso ia acontecer? São Miguel? jamais né? não, jamais não São Miguel não se botar uma mesa com um bolo lá de 100 metros o pessoal pega de forma civilizada o pessoal lá é muito educado boa eu achei que por ser uma cidade um pouquinho maior ia acontecer não, pior que não dificilmente ver alguma coisa assim acontecer lá no máximo quando tem algum petista com o carro da bandeira do PT aí ele vira um bolo aí é aí ele vira o bolo é isso mesmo aí junta todo mundo em cima o povo já desconta todo o ódio das coisas no petista aí o bolo fica intacto é, é isso mesmo é isso que tá faltando nesses lugares ódio ao PT o prefeito então é isso aí 62 metros de altura de altura não de bolo foram pro caralho em segundos uma coisa que eu não vi aí foi o brasileiro que vem com o bolo com a forma e encaixa e arrasta pra encaixa e arrasta isso aí não teve eles estão evoluindo ainda eu acho que é novo no Maranhão isso aí pior que esse aqui não teve eu acho que ninguém comeu esse bolo cara as pessoas começaram a atirar um no outro caiu tudo no chão e a intenção da prefeitura em fazer isso eles acham mesmo que as pessoas vão comer eles estão querendo levar um pois é vamos levar um docinho pra população mas você entende porque o Brasil o brasileiro passa fome porque ele é pobre ele se fode é tudo uma merda porque você dá bolo pro cara olha o cara e o cara faz é é exatamente tipo assim isso é uma é um sintoma muito grande do porque que esse país é um país miserável do caralho é isso você dá comida pras pessoas elas jogam uma na cara das outras derruba a mesa dá a cotovelada um no outro agora você imagina poderia se juntasse todo mundo ali dava pra cada um levar um pedacinho bom pra casa exato e comer com a família exatamente mas é um país que o cara fala que passa fome que o governo não ajuda mas tá tomando litrão na calçada domingo à tarde é conheça a sacocheio.tv aqui você encontra programas bons demais pro youtube sendo assinante do sacocheio.tv você vai ter acesso aos seguintes programas desinformação ao vivo às segundas e quartas às nove da manhã tarja preta fm ao vivo aos sábados quinzenais às dezesseis horas notas sobre notas o nosso programa musical apresentado ao vivo pelo tiago carvalho e os clássicos cagando e andando toda quinta-feira e podcast saco cheio toda sexta-feira esse é o sacocheio.tv tchau tchau v at Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma